Oi gente, hoje eu vou ensinar como fazer um chocolate quente, cremoso e bem fácil com os ingredientes que você provavelmente tem na sua casa. Vamos lá! Primeiro você vai precisar de duas xícaras de leite, duas colheres de amido de milho, quatro colheres de achocolatado em pó, uma colher de sobremesa rasa de canela e uma caixinha de creme de leite. Você vai bater no liquidificador primeiro as duas xícaras de leite, o amido de milho e o achocolatado em pó. É importante bater no liquidificador para o amido de milho ficar bem dissolvido e não correr risco de empelotar na hora de colocar no fogo. Agora, passo o que bateu no liquidificador para uma panela, junta com a canela e coloca no fogo até começar a ferver. Não pode parar de mexer porque senão ele vai empelotar. Quando começar a ferver, desliga o fogo e é crescendo o creme de leite e vai mexendo até que ele incorpore no chocolate. E tá pronto! Simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!